Tem gente que não sabe, mas o trabalho do policial civil vai além das investigações. Ajudar o cidadão a garantir um direito básico, como ter o documento de identidade, é tarefa para esses servidores. E na última parte do Repórter Justiça, você vai conhecer os museus da Academia de Polícia, que guardam história e muito conhecimento. Eles percorrem longas distâncias para chegar até quem precisa do serviço. Hoje a visita é na casa da dona Marinês, que mora a mais de 40 quilômetros do centro de Brasília. É equipe do Instituto de Identificação, dona Marinês. Depois de sofrer três paradas cardíacas, o filho dela, de 27 anos, perdeu todos os movimentos e depende da mãe para viver. Do jeitinho que eu ponho ele de manhã, se eu não for virar, ele fica o resto do tempo. Então eu tenho que estar virando, dar banho, dar dieta, estar virando. É um processo muito difícil. A Polícia Civil veio aqui para tirar a identidade do Alexandro, que a dona Marinês perdeu há alguns meses. Esse serviço já é oferecido há mais de 18 anos para o cidadão que não tem condições de ir a um posto da Polícia Civil. Mas poucos conhecem o que é a identidade solidária. Então a digital é tirada na hora e já vem aqui para o seu sistema. Vem para o sistema e vai arquivar também lá no nosso banco de dados, no Instituto de Identificação. Esse procedimento é online e tudo que é feito aqui vai para o banco de dados, que serve futuramente para outras pesquisas, para perícia e outros procedimentos. Depois que a dona Marinês perdeu a identidade, foram três meses até conseguir esse serviço aqui, né dona Marinês? Isso, porque eu preciso da identidade para tudo, para sacar o pagamento dele do banco, para pegar remédio no posto, para tudo que eu vou fazer em benefício dele, eu tenho que ter a identidade. Como é que a senhora se sentiu quando se viu sem essa identidade e ele nessa situação, né, de não poder sair? Eu me senti perdida, porque uma vez eu até falei para minha mãe, se ele morrer eu vou precisar da identidade e eu vou fazer o quê? Eu acho que a divulgação tem que ser melhor ainda, cada dia mais, né, porque as pessoas são muito necessitadas, necessitam demais desse documento lá, né, principalmente uma pessoa, você está vendo como está aqui, né, desse lado aqui. E eu acho que é a coisa mais linda e mais gratificante que existe para a gente, para o nosso trabalho, é isso aí. Quando fala que a gente vai atender uma pessoa deficiente ou acamada, a gente vai com toda a alegria para atender. Essa aí é a nossa luta diária, né, de atendimento às pessoas carentes e necessitadas e impossibilitadas de se locomover até o posto de identificação. E vale tudo para o trabalho sair bem feito. Tem vezes que a gente pega, certo, né, as pessoas que são muito nervosas, né, não deixam a gente com calma, a gente começa a bater papo, a gente até canta, as pessoas ficam calmas, a gente vai, consegue fazer as impressões digitais, né, Porque é difícil bater uma fotografia, a gente tem que ficar procurando, no tempo a gente pega no alto a fotografia e faz a fotografia para o documento. Muito gratificante, né, acho que a equipe toda fica gratificada, sente gratificada pelo trabalho, porque realmente a gente está recebendo e dá para um serviço que ajuda as pessoas, é muito bom. Outro serviço oferecido pela Polícia Civil é o Museu de Drogas. A estrutura fixa fica na Academia de Polícia, a 30 quilômetros do centro da capital. Aqui estão expostos todos os tipos de drogas lícitas e ilícitas. No Distrito Federal, a principal droga consumida, a primeira droga a ser consumida ainda é o álcool. Entre as drogas ilícitas é a maconha, mas a principal droga, a primeira droga, a porta de entrada é o álcool, que abre aí um campo para que o indivíduo, o jovem, o adolescente, possa experimentar outros tipos de drogas. O álcool é a principal causa de acidente de trânsito, a principal causa de morte relacionada à direção de veículos, automotores. A gente até brinca nas palestras, né? Quem já viajou de avião ou quem nunca viajou entraria numa aeronave se encontrasse o piloto totalmente embriagado, falando enrolado. Aí todo mundo comenta, ninguém. Mas com certeza, a maioria, se não todos, já entraram em um automóvel com a pessoa nessa situação. O museu tem como público-alvo as escolas e comunidades carentes, onde a informação não chega para todos. O policial conta que a nova moda entre os jovens é o narguilê. O Instituto Nacional do Câncer constatou que uma hora de utilização do narguilê equivale a 100 cigarros. Então vejo que ele traz ainda mais mal do que o cigarro propriamente dito, além do risco de contaminação, por eles compartilharem boca, se tiver alguma ferida ou algo do tipo. Os jovens ainda têm usado o narguilê de outra forma, com maconha na composição. Nós já tivemos situações em que a mãe, ao se deparar com o narguilê, com essas informações, disse, nossa, eu nem sabia que era tão perigoso e que trazia droga. Inclusive, comprei para o meu filho de 16 anos, porque eu não sabia que era droga. Ele me mostrou a cartelinha do cigarro e tinha uma fruta, um limão, uma maçã ou algo do tipo. Eu não sabia que ali continha o tabaco. O museu ficou tão conhecido que já não tinha espaço para todo mundo. Foi preciso criar um museu itinerante. O Decreto 22.043, de 2001, integrou a nova ferramenta na estrutura do Centro de Educação e Prevenção de Uso de Drogas da Polícia Civil do DF. Esse vídeo, feito pelo celular de um policial, mostra a fila criada do lado de fora do ônibus, nessa área rural, próximo à Brasília. A comunidade, pela primeira vez, teve uma ação educativa de prevenção ao uso de drogas. O museu itinerante, o museu móvel, na verdade, decorreu da demanda da própria sociedade. Na Academia de Polícia Civil, a gente também faz uma viagem ao passado. Nesse acervo aqui, são centenas de armas que pertenceram a ex-presidentes, ministros e imperadores. Tudo isso foi doado para vocês? Doados pelo Ministério das Relações Exteriores, por governos estaduais, por governantes e também de colecionadores particulares. Eu queria chamar a atenção para duas armas que são muito queridas aqui no nosso museu. Essa primeira, que é de origem francesa, uma pistola calibre 635, ela é de 1630, utilizada nos duelos medievais. Além das armas, o museu também guarda algumas relíquias, alguns equipamentos. Esse aqui, então, que era usado pelo Instituto de Criminalística. Pelo Instituto de Criminalística, a nossa Polícia Civil, foi usado até 2009. Era realizado para produzir o confronto balístico. Alguma munição, alguma bala, popularmente, que fosse retirada, extraída de alguma vítima, de algum corpo, era colocado em uma dessas bandejas, digamos assim. E o perito, havendo uma dúvida com relação a alguma possível arma que tivesse sido utilizada, efetuava um novo disparo com arma e colocava a outra munição nessa outra bandeja. E assim comparava, para poder ter a certeza de que determinada arma havia sido utilizada na prática de um crime. Lanças da era medieval, arma banhada a ouro, miniaturas de séculos passados. Olha a saída, o ex-presidente Getúlio Vargas. Também encontramos alguns mísseis. O tamanho impressiona as crianças e causa até um certo medo. São todas armas em perfeito estado de funcionamento, que por questão de segurança, seus gatilhos de funcionamento, seus mecanismos de funcionamento, foram inutilizados. O Repórter Justiça termina agora. Mas lembre-se, você pode assistir as nossas reportagens pelo portal tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais Histórias da Vida e os Aspectos Jurídicos para você conhecer melhor as leis brasileiras. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho